Fala galera, Laerte Viana na área, eu não sei se vocês concordam, mas os 20 primeiros minutos da atuação de Charles Dubroncos contra Michael Chandler no UFC 309 que rolou ontem em Nova York foram, pra mim, os melhores dele dentro do UFC. 4 rounds inretocáveis, verdadeira aula de MMA, inteligente, calmo, preciso, sem afobação, dominou o centro do octógono, achou a distância, golpeava sem ser golpeado, foi frustrando o americano minuto a minuto, principalmente quando mudava o nível e entrava em queda, mostrando completo domínio no solo. Os primeiros 2 minutos do quinto assalto foram só pra gente não esquecer o modus operandi Charles Dubroncos de emoção. Tudo certo, foi só um sustinho ali, mas nada que diminua a performance de gala que o cara teve. Ganhou seu 20º bônus no UFC, o primeiro atleta a atingir essa marca e o brasileiro com mais vitórias na história da empresa, 23, e de quebra experimentou pela primeira vez o sabor de atuar durante 25 minutos, ele nunca tinha passado dos 15, olha que curiosidade bizarra. A atuação foi tão boa que na transmissão americana o Daniel Cormier se rendeu por completo ao atleta da chutebox, se liga só que declaração bastante interessante, abre aspas. Charles Oliveira desenvolveu sua trocação ao ponto que ele pode atacar em pé os melhores lutadores do mundo, ele é completo tecnicamente, ele é bom em tudo, não há mais fraqueza, acho que ele fez tantas coisas de maneira certa que agora é difícil encontrar uma maneira de vencê-lo. Sabe o que é o mais impressionante de tudo isso? Charles lutou machucado, na coletiva pós-evento ele revelou que quase, por muito pouco, não precisou deixar a luta, abre aspas de novo. Não queria falar sobre isso, mas eu tive uma lesão no joelho direito e tive que ficar um tempo parado, mas eu quero agradecer a minha equipe que não deixou eu desistir, eu tive muitas dores e quero agradecer a Deus, porque só eu e a equipe sabemos tudo que a gente passou, tive que ficar sem treinar para poder chegar aqui bem. Pra quem já tava descartando o Charles, dando ele como carta fora do baralho, vai ter que repensar, né, mudar a maneira de enxergar as coisas, porque o cara provou que aos 35 anos segue melhorando, evoluindo. Não sei a gravidade da lesão, vou até perguntar isso pro próprio Charles nessa segunda-feira, vou gravar um bate-papo exclusivo com ele, então fiquem ligados e já deixem aqui nos comentários as perguntas, o que vocês têm de dúvidas em relação pra eu passar pro Charles, mas se não for nada grave, né, se ele tiver apto pra lutar num espaço curto, médio de tempo, ele vai sentar e esperar. O tarot shot do peso leve tá garantido, ele é o próximo da fila, só vai ter que esperar definir Isla Makachev contra Armado Sarokyan, que provavelmente deve rolar em janeiro. Beleza, noite memorável, os planos deram certo, mas por muito pouco tudo não foi ralo abaixo por conta do que aconteceu, e eu nem me refiro àquele momento de apavoro que o Chandler deu no início do quinto round, mas sim o que aconteceu na sequência, e foi bem grave. Sem exagero nenhum, a quantidade de golpes ilegais que ele aplicou na nuca do Charles do Bronx é completamente inadmissível nesse esporte, não poderia ter passado impune. É papo de afastar o árbitro que não parou, não interviu em momento algum, um erro grosseiro desse que poderia ter custado a vitória. Porque pensem aqui comigo, além do perigo eminente que é você aplicar golpes na traseira, né, na nuca de um atleta, isso de fato pode causar consequências, danos irreversíveis. Imagina se o Charles dá uma desligada ali e o árbitro para, dá nocaute técnico a favor do Michael Chandler. Mesmo se eles olhassem no replay depois, eu duvido que mudaria o resultado, e se mudassem, seria um no contest broxante pra todo mundo, atrapalharia, atrasaria a carreira do Charles, e ainda mancharia a atuação de gala que ele tava tendo. Eu até entendo que alguns lances acontecem de maneira acidental, no calor do momento, todo mundo tá sujeito a erro, mas, nesse caso específico, não foram dois, três, quatro golpes, foram uma série, todos no mesmo lugar, e que são ilegais. Eu tenho dificuldade de acreditar que foi simplesmente sem querer. O pior de tudo é que esses não foram os únicos lances sujos do Michael Chandler durante o combate, tiveram várias dedadas nos olhos que o árbitro também não parou, mesmo o Charles acusando, algumas seguradas na grade, tentando evitar uma possível queda. Ou seja, repito, não foram atos isolados, eu odeio julgar quem eu não conheço, mas eu vou abrir uma exceção pra esse caso específico, é muito difícil não acreditar que foi ali meio que de má fé, no desespero. Quem também teve a mesma impressão foi o Renato Moicano, no seu canal no YouTube, que apareceu descendo a lenha no Michael Chandler, chamando o cara de lutador sujo. Disse até que conversou com o Dustin Poirier, seu parceiro de treinos da América Top Team, e o Diamante disse que, de fato, o ex-campeão do Bellator tem como costume fazer coisas ilegais, tentar trapacear durante as lutas. Tanto que até outros lutadores, que não tinham nada a ver com o caso, também se manifestaram nas redes sociais. A gente não marca socos na nuca nunca mais? Reclamou Jessica Pan. Assim como o Sodica e o Sef, que mandou um... Que mudança absurda! 56 socos na nuca! Mas, hey! O peso pé na Billy Guarantilo ironizou. Chandler estava perdendo os 4 rounds, então o árbitro deixou ele soltar todos os golpes na nuca de Charles. São episódios, assim, que mancham a credibilidade e podem mudar carreiras. Dessa vez, felizmente, não aconteceu nada. Acabou não interferindo no resultado final. Mas se lembram do início do ano, quando Chris Weidman e Bruno Blindado se enfrentaram e o ex-campeão peso médio quase furou os olhos do brasileiro de tantos golpes ilegais e ainda foi beneficiado, foi vencedor e nada aconteceu? Pois é. Eu vi muita gente revoltada nas redes sociais e, por isso, achei oportuno trazer esse tema aqui pra debater com vocês e fazer 3 perguntas. Primeiro, concordam que o árbitro foi negligente? Deveria ser afastado? Dois, Michael Chandler foi realmente sujo ou não teve intenção? Três, foi a melhor atuação do Charles do Broncos dentro do UFC? O que vocês acharam? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar as perguntas pro Charles, porque eu vou gravar com ele nessa segunda-feira. Claro, deixa o like aqui também, porque ajuda demais pra dar aquela moral. E se inscreva pra gente bater a marca de 150 mil inscritos até o final de 2024. Só clicar aqui no joinha ajuda demais. Maurício Ruffi, vou gravar com ele daqui a pouco. Enquanto você assiste esse vídeo, provavelmente já terei gravado. Tá me esperando. Assim que eu terminar aqui, vou gravar com Ruffi e muitos outros conteúdos também. O futuro de John Jones. Muita coisa vem por aí nos próximos dias. Então, eu conto com a companhia de vocês. Fiquem ligados aqui no canal. Valeu! Fiquem ligados aqui no canal. 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 Fiquem ligados aqui no canal.